Fechado de novo, GOOOOOOOL!!! É do Corinthians com 16 minutos e o artilheiro, né? Gabriel Vasconcelos tava aparecendo lá na segunda trave, dá uma olhada, ó! Mesmo desequilibrado, mandou a bola pra rede, o Corinthians faz 1 a 0 no Botafogo da Paraíba. O desvio foi do próprio zagueiro do Botafogo, né? Que tentou cortar ali, não conseguiu, acho que foi o Marquinhos, até que subiu bem. Errou o tempo de bola e tava lá o Gabriel Vasconcelos, né? Ali é o lugar do centroavante. Normalmente, qualquer time, qualquer categoria, o cara fica ali por uma sobra, ele conseguiu fazer o gol. Gionotti. Daí o pequenino Gionotti. Rolou, bola boa, lance bom! E a finalização pra fora! Olha! Pouco mais! Bola pra área! GOOOOOOOL!!! É do Corinthians, Tocantins! Quatro minutos do segundo tempo em Limeira! Comemora o torcedor do Corinthians, depois do susto, agora há pouco, quase que o Botafogo empatou, né? Olha aí, ó! Subiu sozinho! Netinho ainda tocou na bola! 2 a 0 para o Corinthians! Mais do que buscar o posicionamento defensivo, se houve erro ou não, dá méritos ao ataque do Corinthians. Um bom cruzamento vindo da direita e, claro, o Tocantins consegue se antecipar a jogada finalizando bem. E isso que você falou, Jota, no momento que o Botafogo poderia pensar em empatar o jogo com outra atitude no segundo tempo, o Corinthians vai lá, faz o segundo gol, tranquiliza um pouco mais as coisas. Tá aí o Gil! Acredita e vai! E vai bem! Chega bem! E bate! Olha a jogada! Levantamento do Pedrinho! No travessão! A bola do Jabá! E o jogador do Corinthians ficou caído lá atrás do gol, hein? O hábito não percebeu. Temos aí a primeira câimbra do jogo. Vamos ver o lance aqui, Belete. Levantamento do Pedrinho. Torre de cabeça do Léo Jabá. E ele se machucou. Sabendo que vai ter jogador na área, o cara fica mais confiante para cruzar. Se é treinamento, é entrosamento com os companheiros. Mesmo sem olhar, coloca na área. Quase chega ao terceiro gol, o Corinthians. Só também para justificar as câimbras com relação à idade. Muita gente pode achar que o jogador não está bem fisicamente. Não é exatamente isso. É um acúmulo de coisas. Às vezes a alimentação, o estresse emocional. Tudo isso influencia nesse momento. O jogador sem tirar ou não câimbras. Olha que bola! Bola boa! Léo Príncipe levantou! Carlinhos! Para que esse 1,96m se ele não faz o gol? Dá uma olhada aí, ó. Dois caras muito altos dentro de campo. Tiveram boas oportunidades na bola aérea. Não conseguiram finalizar. Faz parte do futebol, da categoria. Aprender com tudo isso. Mas a chance que eles queriam, eles tiveram.